Agora rapaziada, alguém me lembra aí de tirar a porra desse dragão da arma, mané? Começou a xingar os outros? Ele merece, mané. Eles merecem. Quando o cara força pra ser horrível é diferente. Tá ligado, primo? Não, cara, aqui. O cara queima. Eu não tô louco. Merda. Caridade. Mané, cara, correu é muito. Flux, Z, Riri, Turiu. Eu não sei o 4, cara. Olha a bomba! Olha o zoro! Mano, mas tem um cara a bomba, cara. Como que não vê o cara do céu? Ai, Jesus. Merda, Diego. Esse cara é surdo, né? Ele tá se fazendo. O que importa mesmo? Flux, bomba. Fire in the hall. Fire in the hall. Grenada! Bomba! Olha a bomba! Flux, bomba, 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 fire in the hall. Temporada de caça aberta. Ai, calica. Smoking, bomba, 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 fire in the hall. Tinha. Smoking, bomba, 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 bomba. O cara não morre, cara. Engraçado. Morfético desse Breno anda correndo reto, pulando contra, mata todo mundo. No meu time tá dando a bunda. Mata 20 que manda 50 no Pix. Manda forra nenhuma. Manda 25, então. Só pra ver se tem, mano. Metade, metade, vai. Ou eu tô errado? Abre aí. Aquela será? A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba na base B. Aquela será? A versão falhou. Vamos fazer isso de novo. Caralho, menor. Mandou vem. Que isso, Nuffin. Nuffin mandou 25 reais. Então vamos ver. Então vamos ver, então, mané. Nessa partida não dá se eu desgramei dele. Você vai ver nas próximas. Se numa hora não sai. De 20 kills for HK rifles. Não dá na cara dele. 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 eu falei não afim 9 você mexeu com a besta enjaulada está a ser fudido acho que vai dar se eu matar o cinco que dá mano e os cara fazer esse round aí sei lá matar um lugar que eu tenho que parar de pisar atrás de mim deve dar a merda aqui é o susto cara tá bom caralho mas não salvo mais vou buscar o cinco quatro ou vou então não vai dar não E aí na moral tá vendo eu tenho que jogar safe essas horas velho porque o time é burro mas agora vai ser aqui na minha rapaziada se vocês confiam menor é o que vai rolar que agora esse cara tá meio e tem um garagem e vai subir céu garagem vai abrir e aí porra então toma os 20k aí mas dos 25 no fim seu cuzão porra chupa o meu cu aí ó 20 na tela seu merda procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição cala o papo é vou botar teu nome na tela aqui fica da cena meu pé de velho mandou r$ 50 e isso lá eu vou botar meu pé de velho mandou r$ 75 para conta mano porra não tem noção mané quanto ajuda meu Deus cara velho tá off que isso cara o chocinco junto fundo óbvio ó ah vou maratando esse cara não atirar não velho tá obrigado e aqui é bom e aí 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 A bomba foi plantada. Fumacinha. Bomba na base A. Jogou. Ixi, mano. Aí eu fumei sem jogar, mas voltei, hein? Ih, caiu a live. Alô? Ué? Jogou é bom. Ué? Caralho, toma o copo a peito, mané, da Elisa Sanches. Porra, mané, vocês não avisou pra mim tirar esse drago, não, né, cara? Não vou achar. Minha foda. Tá enxergando algo? Eu acho que eu dei. Bom! A bomba foi plantada ao kill. Poderia ter ganho esse round, cara. Eu tenho time bom, né, mano? Ou não, né? Ou não. Tem um músico. Música só quando eu tô perdendo, mané. Pô, de verdade mesmo? Sem medo? Pô, o cara já tá me dando tiro, mano. Porra, mané. Duffin falou que ele vai mandar um real por kill agora? Porra. Imagina. Só pode. Olha o small. Toma a granada. Olha o flash. Pegue de volta a bomba. Ah, tá brincando, cara. Que time é esse, cara? Fuck you. Que isso, cara? Tô morrendo. Ah, é memem, né? Correu muito memem isso, cara. Os caras estão muito espertos, eu não gosto, mano. O que é isso, cara? Olha a bomba! Tá sabendo legal, hein? Olha a bomba! Olha a bomba! A missão falhou. A bomba! A missão falhou. 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 A missão falhou.